Fala aí gente, meu nome é Maria, hoje eu estou aqui em mais um episódio de Minecraft Nether, mais uma vez aqui. Gente, mudei meu objetivo, sim, eu mudei meu objetivo. Eu tinha feito um vídeo especificamente falando sobre isso, que o meu objetivo nessa série era fazer uma armadura de netherite, mas cara, eu dei uma analisada, porque antes eu não tinha estudado como era pra fazer o minério de netherite, tudo mais, netherite, sei lá como chamar, e mano, é muito difícil, eu acho que eu vou precisar de uma armadura de diamante, porque tem que ser do diamante pra passar pro netherite. Eu dei uma olhada nos tutoriais e vai ser até que complicadinho, então o meu objetivo é novo, a série já tá grande, e se eu for fazer uma armadura completa, vai ficar maior ainda, porque eu preciso de diamante pra isso. E até eu achar diamante, minha nossa, eu não queria estender muito essa série, então por isso o meu objetivo novo vai ser fazer uma espada de netherite. Eu não sei se eu tenho... Ah, eu tenho três diamantes, então dá pra fazer uma espada de diamante, que daí eu tenho que fazer uma espada de diamante e depois uma espada de netherite, que eu tenho que encontrar o negócio... Enfim, eu vou começar hoje a explodir as camas, né, vocês viram que eu fiz aquele esqueminha de fazer a farm de ovelhas pra fazer cama e explodir as camas no nether. Ok, eu tenho muita coisa no meu inventário, faz tempo que eu não jogo Minecraft nether, então eu tô meio perdida, me desculpem. Deixa eu separar meus itens. Tá bom, eu vou colocar aqui... Ah, isso aqui é de origem do nether, pra cima é de origem da terra aqui. Enfim, eu vou só dar uma arrumada no meu inventário e a gente... Quantas camas eu tenho? Eu tenho camas? Eu tenho duas camas. Preciso de mais, com toda certeza. Aqui, plantas... Eu tenho trigo aqui, eu vou fazer uns pães. Vamos fazer uns pães aqui. Dá bastante, gente. Ok, eu acho que eu exagerei. Ah, eu tenho 28. Eu não me lembro qual o esquema que eu tinha feito pra reproduzir as ovelhas. Como que eu ia reproduzir elas? 1, 2, 3, 4... Hum, dá pra esperar esse aqui crescer um pouquinho. Ah, é... Mano, eu fiz tesoura. Eu vou aproveitar que elas estão com pelinho e tirar a tesoura. Tirar a lã. Deixa eu dar uma aumentada no meu volume, tá? Muito baixo. Eu tinha uma... Uma tesoura, né? Ah, não. Eu vou confundir o isqueiro. Não, eu não tenho uma tesoura. Eu vou fazer uma, então. Aqui, ó. Opa, o que que eu fiz? A tocha? Ah, isso aqui eu posso deixar aqui, né? O que mais? Ah, esses slabs aqui. Opa. Tá, tem mais alguma coisa? Não, né? Eu vou dormir. Dormir. Aí eu tiro as lãs das ovelhas. Eu acho que eu vou ter 6, porque daí dá pra fazer de duas em duas camas, né? Deixa eu ver. Eu tenho 28 trigos. Dá pra reproduzir elas de boa. Aquela ali não vai crescer agora. Acho que não tem como forçar o crescimento, né? Ou tem com o trigo? Tem como, gente? Não me lembro. Vamos ver. Ah, tem como sim! Olha aí, ó. Aí eu alimento, alimento. Aí eu alimento e alimento. Pronto. Agora sim, a gente tem 6. E agora eu vou tirar aqui. Bom, aqui tem umas que... Nossa, dropou 3. Tem umas que dropam mais. Ótimo. 8. Já dá pra fazer duas camas. Vamos lá. Vou fazer mais, né? Eu vou precisar de madeira pra caramba pra isso. E eu tô numa ilha. É complicado. Eu tinha plantado árvore, né? Eu plantei árvore? Eu não me lembro. Enfim, mas eu tenho umas madeiras aqui. Eu vou utilizar tudo. Vamos lá. Duas caminhas. Agora eu tenho 4 caminhas. Eu tenho que ir lá no Nether e escolher um lugar pra eu começar a explodir. Vai ser vários episódios explodindo e tomando dano. Deixa eu ver. Vamos lá. Tenho duas camas aqui. Essa pá eu vou botar pra cá. Picareta de diamante eu vou trocar. Eu tenho um machado quase quebrando. Onde é que é meu baú de ferramentas? É aqui, né? Vou botar aqui. Pá, eu vou botar aqui porque eu não vou usar. Essa de pedra eu não vou usar. Vou deixar assim. Tem que sempre andar com o inventário organizado, né, gente? É muito importante. E agora duas camas. Mas aqui eu tenho quatro camas no total. Dá pra explodir quatro vezes, né? E a minha armadurinha já tá quase quebrando. Eu tenho 63 ferros, né? É isso. Enfim. Eu vou agora colocar a minha armadura. Com minhas botas de ouro que estão quase quebrando. Ah, eu vou precisar de ouro também, né? Nossa senhora. Eu vou precisar de muita coisa. Enfim. Eu vou focar em procurar o minério primeiro. Ok. Estamos na nossa base. Muito legal. Cara, eu vou começar explodindo aqui. Eu não quero nem saber. Eu vou explodir bem perto da minha base. Porque é mais fácil pra mim. O que eu ia construir ali mesmo? Faz muito tempo que eu não gravo. Ok. Vamos colocar a cama aqui. Bum. Ok. Ok. Será que eu deveria ficar mais longe? Morri. Eu morri. Ok. Gente, isso vai ser normal, tá bom? Eu morrer. Tá lagando tudo. Porque faz parte da série, né? Eu vou ter que explodir as coisas. Seria fácil eu utilizar a TNT? Seria. Mas com o esquema de ovelhas é mais fácil ainda. Pra eu fazer TNT eu preciso de pólvora. E pólvora eu consigo como? Matando o Creeper. Então ia ser bem mais demorado. Porque tipo assim, eu não tô no criativo pra ficar pegando TNT e tacando, né? Então a gente vem no ponto mais fundo daqui e explode outra cama. Ok. Doeu. Ok. Encontramos... Ah, tem lava aqui. E eu vou morrer de novo. Ok. Não morreu. Parei de pegar fogo. Encontramos lava. Uau. Que incrível. Será que se eu tampar isso aqui a lava para? Ela para ou ela vem de outro lugar também? Ah, encontrei lingote de ouro aqui. Vamos pegar, né? Porque eu tô precisando de ouro, eu acho. Eu não sei. Vamos pegar. É sempre bom, né? Já que não tem daqueles porcolinos aqui por perto também. Porque eu tenho certeza que eles iam me bater se me vissem pegando esse ouro aqui. Vamos botar aqui no ponto mais fundo uma cama. Eu sou burra mesmo, né? Eu fico bem do ladinho da explosão. Ok. Vamos lá. Na real aqui não é o mais fundo não. Enfim, eu vou... Oh, 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 oh. Muito fogo, muitas chamas, muitas... Eu tenho mais uma cama, né? E ali tem mais lava. Mais lava. Vamos pegar esses quartos aqui. Não custa nada, né? Não gostei dessa lava aqui, mano. Será que a gente vai chegar num poço de lava? Eu não sei. Eu vou explodir mais uma cama. Se a gente chegar num poço de lava, simplesmente vamos ter que sair daqui e ir pra um lugar que não tenha, né? Ah! 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 Tá caindo lava lá de cima, aqui pra baixo. Ok. Eu posso mudar o curso mais pra cá. Agora eu não tenho mais camas. Eu vou ter que pegar mais lã das minhas ovelhinhas. Fazer um cercado maior, com mais ovelhas e tal. É, gente. Eu vou ter que ir evoluindo mesmo. Mesmo que seja só pra fazer uma espadinha. Vai ser o objetivo, né? É o objetivo, no caso. Eu sei que vai ser um negócio difícil de achar. Fica nas camadas mais fundas do Nether, como se fosse um diamante, assim. Mas você precisa de diamante pra craftar o item. Enfim. Eu acho que as minhas ovelhas não... não deram frutos ainda. Frutos não, né? Porque, né? Ovelha. Olha, gente. Como a plantação já cresceu. Caraca. Eu não me lembrava mais da série de Minecraft Nether. Tipo, fazia tempo que eu não postava vídeo dessa série. Mas agora eu tô até que mais inspirada. Agora que eu descobri como fazer as coisas. Olha, já tem uma ovelha ali. Se a gente der o... Ovelha... Ovelha. Se a gente der trigo... Ok, eu tô só gastando trigo. Ah, beleza. Beleza. Vamos alimentar elas pra, né? Mais ovelha... Desculpa, desculpa, desculpa. Mais ovelhinhas. Reproduzam-se e a gente vai... Mano, eu vou aumentar esse cercado com certeza agora que eu, né, parei pra pensar, mano. Agora que eu parei pra pensar direitinho. E eu não me lembro se eu plantei árvores porque eu vou precisar de bastante madeira pra isso aqui, né? Eu lembro que eu tinha falado em plantar árvore. Falado não, eu anotei, eu acho. Eu anotei. Eu tenho que plantar mais árvores, gente. Deixa eu ver. Eu vou... Pegar sementes aqui e plantar. Se eu tiver. Deixa eu ver. Ah, não, não é aqui não, mano. Eu tenho um baú separado pra isso, né? Olha, eu tenho sete aqui. Vai ser ótimo. Vamos plantar, né? Vou botar bem aqui. Vou botar umas mais isoladas aqui. Dois, tá bom. Outra aqui, mais perto da água. Outra aqui. Em lugares que eu possa, né, que estejam próximos a mim, assim. Vocês entenderam. Enfim, esse foi mais um episódio de Minecraft Nether. Espero que vocês tenham gostado. Nesse episódio eu mudei o meu objetivo. Não vou fazer uma armadura completa de Netherite, e sim fazer uma espada. porque se eu for fazer uma armadura completa, essa série vai ficar enorme, e eu não quero estender ela muito. Eu não gosto de fazer série muito longa. Depende do que, né? No caso dessa série, eu não quero que seja muito longa. Enfim, espero que tenham gostado de mais um episódio. Se você gostou, deixe seu hashtag likeamazing, inscreva-se no canal. E é isso. Tchau. Tchau.